Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Gente, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Você já deve ter escutado falar isso várias vezes. Aliás, você já deve ter experimentado isso. Muitas vezes a gente pede alguma coisa e não acontece. E a gente chega até a duvidar de Deus, achar que Deus não está querendo e não está nos atendendo. Mas não é assim não. Você sabe que você que é mãe, você que é pai, quando o seu filho lhe pede uma coisa, ele lhe pede, olha, eu quero ganhar isto, eu quero este brinquedo, eu quero isto. E você diz assim para o seu filho, agora não, espera o Natal. Agora não, espera o dia das crianças. Agora não, espera o seu aniversário. Porque o pai, a mãe, ela sabe educar seu filho e sabe fazer o seu filho esperar o momento certo. Agora não, só no seu aniversário. Também assim, Deus age conosco. Pedimos uma graça agora, queremos receber ali agora. Mas quem sabe quando devemos receber é Deus. Então, nosso Deus como bom pai diz para nós, agora não, na hora certa eu lhe dou. Então, espera, espera na sua vida, que o momento certo daquilo que você precisa vai acontecer. Então, vamos agora começar o nosso dia com a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, nos entregamos a vós e pedimos a vossa bênção. Confiemos o nosso caminho ao vosso amor. Guiai-nos, protegei-nos, conduzi-nos e fazei, Senhor, que possamos levantar após cada queda. Mas, sobretudo, que possamos esperar o momento certo da vossa graça agir na nossa vida. Que tenhamos a paciência de esperar o que precisamos para encontrar a paz e a felicidade. Abençoai-nos agora, trazendo-nos verdadeiramente a paz do vosso coração. Abençoai esta água, porque esta água nos lembra o nosso batismo, o nosso compromisso de missionários e nos lembra a vossa presença. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.